Vamos falar de coisa boa, de cultura, de arte, de entretenimento, né? Porque começa amanhã aqui na capital, o Fã de Todos, que é o Florianópolis Audiovisual Mercosul 2019 Festival de Cinema. E nessa edição tem filmes de mais de 20 países, por isso, gente, eu tô aqui com o Thiago Santos, ele é o diretor de produção do Fã, e também estou com o Hans, que é diretor e produtor de filmes 360, que é uma oficina que vai ter, né? Agora no Fã de Todos nessa edição. Então, boa tarde pra vocês, sejam bem-vindos. Boa tarde, boa tarde. Vou começar então com o Thiago, vamos fazer esse convite aí pra todo mundo? Thiago, 20 países então estão vindo pra cá com produções e tudo, o que vai ter de diferente nessa edição aí? Bom, a gente começa com os locais do festival. O Florianópolis Audiovisual Mercosul, esse ano, voltou pro centro da cidade, né? O festival, pra quem conhece um pouco, né? 23 anos atrás, ele acontecia, as sessões de cinema aconteciam no antigo Cine Secontur, depois ele foi pro SIC, depois passou 10 anos no Centro de Cultura e Eventos da UFSC, e esse ano ele retorna pro centro da cidade, em 4 locais diferentes. Toda a parte de formação, que um pouco o Hans, depois vai falar da oficina dele, acontece no MESC, que é no Museu da Escola Catarinense, na Saldanha Marinho. A parte de exibição acontece no Beramar Shopping, no Cine Show, não é uma sala ou duas salas, são todas as salas durante os 7 dias exclusivos pro festival. O número de filmes, se não me engano, 121 filmes. É uma programação exclusiva, 7 dias, né? Começa amanhã, vai até dia 2, né? Isso, começa amanhã às 3 da tarde e vai até dia 2 à noite. O encerramento, eu sugiro... Quer dizer, a programação todos os dias, né? Procure no site, que é o fãdetodos.com.br. Outro espaço importante também, que é a premiação, a premiação do Festival Cana, no dia 2, ela vai ser no TAC, no Teatro Álvaro de Carvalho, que em 1900 foi feita a primeira exibição de cinema em Santa Catarina. O pessoal tá vendo aí em casa algumas imagens, a gente separou alguns filminhos ali também. Tinha imagens aí de cinema infantil, tem também de cinema adulto, tem documentário, tem de tudo um pouco ali, né? Sim, são oito mostras competitivas, né? Comentando da mostra Infantil Júnior que você falou, a gente leva as escolas públicas do município e região, né? Na segunda, terça e quarta-feira, né? Se não me engano, na segunda e terça já tem as três salas e já estão lotadas, né? De crianças assistindo esses filmes. É uma alegria muito grande voltar pro centro da cidade e tá começando esse festival mais uma vez, né? Agora a gente consegue ver as imagens do Hans, que são 360. Explica pra gente, Hans, o que é essa produção, a imersão 360? Conta pra gente. Bom, é uma linguagem diferenciada do convencional, porque na verdade você está dentro do filme, diferente do flat, que simplesmente as coisas estão lá, agora na verdade você faz parte do ambiente, né? Então, algumas produções, então, nós trouxemos aqui até de alguns colegas, amigos, então, foi feita uma curadoria como sendo as melhores experiências de brasileiros que produziram, então, esse tipo de mídia diferenciado do convencional e, geralmente, são utilizados esses equipamentos, são headsets de realidade virtual, são... Como é que é? Vamos ver, posso pegar aqui pra mostrar pro pessoal? Então, geralmente, você usa esses equipamentos e você faz parte de dentro daquele equipamento. Olha que legal, gente. Vamos dar um zoom aqui, Ramon, pra mostrar? Então, pra participar, pra conseguir assistir a essa produção, tem que ter um desse daqui. Sim, é possível também fazer como se fosse também um celular convencional e uma caixinha de papelão pra você também assistir esses vídeos e você, então, olha pra toda a sua volta e você, então, tá dentro do filme efetivamente, diferente do convencional, que simplesmente você só tá observando uma coisa que está lá. É como se fosse o 3D, mas você tá dentro daquilo ali mesmo. É, exatamente. É 3D e, ainda por cima, é imersivo, né? Você tem uma presença, realmente, que você está nesse espaço. Nós fizemos, inclusive, até agora, semana passada, uma nova gravação, eu trabalhei numa nova gravação, que foi lá na Amazônia, isso é, é um ficcional e que vai ter toda uma história que vai estar acontecendo e tem acesso, então, inclusive, das pessoas poderem estar participando, que estará exatamente dentro daquele espaço, daquele determinado ambiente, né? Com a direção do Felipe Contis, do Henrique Siqueira, que, inclusive, vão estar com um novo filme agora na mostra, que começa amanhã, às 3 da tarde, no hall aqui do cinema no Shopping Beira Mar e teremos as oficinas, pra quem tiver interesse, inclusive, de como é feita essa mídia diferenciada. Que é muito curioso, né? A gente vê ali as imagens, enfim, é uma coisa que a gente não tá acostumado a ver e que chama muita atenção. Tiago, também conta pra gente, como é que faz, então, quem quiser comparecer às oficinas, como essa do Hansaí, comprar os ingressos antecipados, como é que faz? Tem até, parece que, uma promoção pra quem comprar mais de um, os lotes ali, né? Os pacotes. Sim, sim, tem uma promoção dos lotes, tem lote de 7 ingressos, tem lote de 14 ingressos, né? Tem uma questão de um preço de meia entrada pra quem levar um brinquedo também, que vai ser doado aqui pra uma comunidade, pra uma escola no Monte Serrat. Então, é preço social, que a gente chama, né? Todas as informações no site fãdetodos.com.br, ou redes sociais também é fãdetodos. As oficinas do Hans, todas as atividades de formação, tem oficina de câmera red também, tem oficina sobre streaming, sobre vod, tem oficina de escrita criativa, temos oficina pra quem trabalha já com o audiovisual, a parte de produção executiva, que é desvendando o FSA. São atividades pra todos os gostos, pra quem gosta de cinema, quem é curioso por cinema e pra quem já trabalha com cinema também. Que delícia! Então, quem quiser mais informações, tem também o site, eu entrei lá hoje mais cedo, é bem completo, tem toda a programação, tem a questão dos ingressos, tem sobre as oficinas também. Então, é www.fãdetodos.com.br, lembrando que fã é com M, né? F-A-M-detodos.com.br, entra lá, tem toda a programação, enfim, pra gente se deliciar e aproveitar com esse mergulho na cultura, na arte de cinema que tá chegando aqui na capital. Não deixem de presenciar o festival. Obrigada, viu? Obrigada pela presença de vocês, Hans e Thiago, sucesso pra vocês aí nesse festival. Fernando, Sibeli, com vocês. Gostam de cineminha também? Com certeza. Bom demais. Essas produções são incríveis, já tive ali acesso a alguns filmes que serão exibidos. Muito legal, cinema sendo valorizado em Santa Catarina.